É uma coisa assim difícil para quem hoje está vivendo no Brasil, um adolescente no Brasil, conseguir entender o que era exatamente você crescer durante os anos 70. Você passou por isso? Você percebe que as coisas estão mudando na política, na sociedade, lentamente, e que a trilha sonora tinha que ser adequada àquilo. Onde há crise, onde há instabilidade, há a possibilidade da melhor revolução. E eu acho que era esse grito que estava na garganta. Se a emenda for aprovada a você, não vou embora do nosso país! Os caras sugeriam, não, vamos discutir, vamos questionar a necessidade de concentração, a escalação, vamos votar. E eu falei, poxa, achei o nome e anotei, democracia corintiana. Para todos aqueles que lutaram desde 64, que morreram, que sumiram, que foram torturados, que foram presos, todos aqueles que foram exilados e tal, a democracia corintiana bateu o pênalti. Política, futebol e rock'n'roll. E não necessariamente nessa ordem. O que foi? O que foi? O que é isso?